Ô, seu Zé Dutra, jogar num campo desse o cabo é ruim, fica bom, fica... Ou não tem jeito? Eu que sou tão velho, eu tô bom, eu tô tentando correr e... E passando por este lugar, areal, próximo de Salgado de São Félix, a gente parou um pouquinho porque observamos, ó que lugar bonito na nossa frente, dois campos de futebol juntinho, juntinho. Ah Paulo, mas é um campo de futebol, e campo de futebol é muito parecido, igual a esse, no Brasil tem milhares, no mundo nem se fala. Porém pessoal, por aqui é diferente, é raramente se encontra um campo com esse aspecto, piso, gramado, porque na maioria, apesar do futebol aqui ser grande, o pessoal se envolve muito, os torcedores, comunidade, os times, mas a maioria dos campos são chão batido, alguns irregulares, e nós queríamos, torceríamos, para que aonde for, em qualquer comunidade, aonde fosse, os campos fossem parecidos assim como esse. Infelizmente ainda não é, né? Quem sabe aí futuramente, em breve, porque o futebol tá crescendo, e quando cresce, os que têm ao seu redor também crescem junto para acompanhar. Então a gente deu essa paradinha por aqui, geralmente aonde a gente vai, que encontra um campo nesse aspecto, a gente dá aquela observada, porque raramente nessa região onde estamos, estamos no interior da Paraíba, próximo, mais ou menos aí uns 5, uns 10 quilômetros de Salgado de São Félix, dando aquela paradinha, estamos num lugar conhecido como Areal. é um lugar particular, mas vale a pena aí, para que o pessoal venha se reunir, bater aquela bolinha, juntar os amigos, porque além de ser saudável para a mente, também é saudável para o corpo físico, em todos os aspectos. Por isso que a gente sempre fala aí para a galera, e eu também, não fique parado, se mova, e vamos simbora, vamos conversar aqui um pouquinho com o proprietário. O Zé Duto, né? O Zé Duto, bom dia, é seu esse campo aqui? Sim. Rapaz, há quantos anos que tem? Rapaz, está com uma faixa de 4 anos esse campo. De 4 anos, né? Isso, isso. E tem refletor e tudo, né? Exato. E a galera sempre joga aquele futebol? Adora, viu? E é, né? Exatamente. Ô, seu Zé Duto, jogar num campo desse, o cabarrinho fica bom, fica... Ou não tem jeito? Eu que sou tão velho, eu tô bom, não tem jeito de correr e caminhar. Para se manter bem, é preciso você estar em movimento, não dá para ficar parado, né? Ô, seu Zé Duto, como é que funciona aqui? Você ir para a hora, se alguém quiser jogar? A hora aqui, de dias, é R$ 100,00, a noite, a hora é R$ 120,00. É R$ 120,00 aqui, e dá para jogar time grande, né? Dá, sim, dá. E aqui, joga aqui, se não é um time grande, é R$ 7,00, com goleiro desse, R$ 7,00 no lado, R$ 7,00 do outro. E ali também é seu, também? É a mesma coisa, é. Aí aqui, uma hora, aí pode jogar nos dois, se quiser? Sim, sim. Se quiser trazer dois times, pode... Pode, pode. Entrou aqui, é uma hora, né? É, entrou. Pronto, aí paga os R$ 100,00. R$ 100,00. A de dia. Aí qualquer campo desse? Sim. Aí você pode trazer, aí você é da regiões próximas. Quer conhecer esse lugar, lugar bonito aqui, perto de Itatuba, e Salgado de Sonféticos, mais ou menos que 6km para Salgado de Sonféticos? Isso mesmo, 6km. Você quer passar um dia aí de lazer, é só falar com o seu Zé Dutra aí, dois campos aí, bom, hein? Grama toda perfeitinha. Seu Zé Dutra, obrigado aí, parabéns. Obrigado a vocês, e vocês estão de parabéns no canal de vocês aí. Canal, não fique parado. E que Deus abençoe vocês aí, que muitos, muitos, como se diz... Venha se inscrever. Vem, você pode se inscrever à vontade, que... Não paga, não. Não, não paga, né? Mas vocês estão de parabéns também. Seu Zé Dutra, obrigado, viu? Obrigado aí. Obrigado aí. Está aí o futebol aqui, rola à vontade, né? À vontade, à vontade. É isso aí, pessoal. É como se fosse uma chácara. O Rio fica próximo, né? Fica próximo. Dá para você conhecer Salgado de São Férez e Itatuba. A gente está seguindo o nosso caminho por aqui. Valeu, seu Zé Dutra. Obrigado, viu? Obrigado a você. Como falávamos, é raramente encontrar um campo com essas condições. Dá para se contar nos dedos. Não sei se só nos dedos da mão ou juntando os pés. Mas eu acho que dá para contar e cabe certinho, hein? De repente ainda pode sobar alguns dedos. Infelizmente, temos que agradecer a todos vocês e nos dão aquela força, aquela moral passando e registrando aquilo que se tem de bom na nossa região e que Deus abençoe. Que futuramente a gente possa passar por um campinho desse e nos chamem muita atenção porque vai ter muitos. Será? Vamos acreditar, né? Valeu, galera. A todos vocês que jogam aquele futebolzinho não só nesse campo, mas em toda a nossa região. Que Deus abençoe a todos vocês. Independente da sua idade. Seja homem ou mulher, menino, adolescente. Os coroas. O importante é não ficar parado. Gente. Ansalteata.